Ele retornou. Mercy! Mercy Cororu! Tá no baio, porra! Mercy! 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 Episódio de hoje. O retorno de Shadow. Moshiro, se você grudar outro chiclete na minha espada, eu vou fazer uma circuncisão na sua jaga. Velho, relaxa aí. Eu nem acionei o chiclete. Pode jogar fora, vai. De boa. Confir. É, né, velho? Foi você querer. Foi você querer. Barco de novo. Ei, ei! Mercy tá filmando. Boa. Raneu de emergência. Sim, Coruru. O que foi? Tá... Mexe, Coruru. Bem melhor. Então, é o seguinte. Sou o Damasco e eu sentimos a presença de Shadow aqui, hein? O cara é o Shadow? Shadow voltou. O Shadow mesmo? Sim, é o Shadow. Vai me derrubar, porra! Continuando. O Shadow! Apesar de sentir a presença de Shadow arigondezas, o Shadow damasco está achando que há algo derrubado com ele. Você que achou que tinha algo derrubado com ele? Ah, Clark, você tem que entender que ele teve uma vida muito difícil, ele foi abandonado pelos pais antes mesmo dele nascer, ele foi criado por tapivaras e foi abandonado também, e na puberdade ele já tinha barba com 10 anos, então, você sabe, né, é meio complicado, né, se o Shadow é uma criança de 10 anos com barba. Tá, tá. A gente já sabe a biografia dele, vai, depois vai ficar repetindo. E o que mais tem de errado com ele? O Shadow damasco acredita que ele está sob controle de algum poder que até então desconhecia, de Jockey Paul. Pera, pera, peraí! Eu inventei o que tá com ele? Caruru, velho! Você tá maluco, hein, velho? O cara morreu duas vezes e voltou atrás dele do inferno, meu irmão? E luta sem se mexer, velho! A luta da minha vida! Oh, velho! Gente, calma, isso é só história. Tudo bem que ele foi o primeiro membro do clã em desafios e ensinamentos de cururu. Mas... Tenha calma. Sumi! Agora sim, Cateiga, que ideia genial! Cuxando do nosso lado, vou ter que derrotar os guerreiros do Tua Sergi sem sair de casa. Senhor? Senhor? Você não acha que a gente deve saber desse feitiço? Estão tentando quebrá-lo? Mas é claro que sim, animal! Ou você acha que pode me subestimar? Não, não, senhor. Não, não, não. O senhor paga tão bem, décimo, terceiro, paga o mínimo, tudo... Não, não, não. Levante-se. O que é, senhor? Eu já pensei em tudo e chamei um especialista que vai ficar vigiando o Shadow. Mas o que é, senhor? Porque ele mesmo não se apresenta. Eu sou olheiro, mestre na furtividade e em julgar os outros. Olheiro, mestre em furtividade e em julgar os outros. Com uma só piscada eu consigo ver todas as qualidades e os seus defeitos. Moça! Muito bem, olheiro, fique de olho em Shadow e se os guerreiros do Tua Sergi viena e te ferir, você sabe o que fazer. Quer saber? Você é um ótimo capanga, trabalho do mês passado e adorador de seu chefe. Tô de olho. Eu sempre subi disso, cateca! Tá, velho. Então no máximo falou que fica presidindo o Shadow por aqui. Eu tô cansado de procurar já, velho. Quando é que a gente vai achar ele? Conhecendo o Shadow, eu acho que ele vai nos achar. Caramba, velho. Eu tô ficando com medo. Todo mundo devia estar aqui. Até quando não devia estar aqui, velho. Para de choradeira, velho. De choradeira o quê, velho? O cara abdicou da vida do homem pro inferno. Ele é um doido, aquele bicho. E quem te disse isso? Manual do bar. Manual do bar disse que ele tá sem falar agora. Abdicou da voz e tá emitindo um som estranho. E aí, velho. Chame do caralho. Não sei não. Só sei que viram ele no boteco jogando contra três, nos velho hard, nos fliperando com defeito. Tá vendo, velho? A gente vai morrer, doido. Eu tô assim que não chega de bem. Ele tá chegando. Alto lá! Chega! Não acrescente! Irmão! Corte! Da esquerda pra direita! Irmãos! Cheguei atrasado! A herança é minha! Caramba, velho. Esses sapagas são muito chatos, velho. A gente tem que encontrar a Shadow. Eu ia atacar ele de surpresa. É. É do dude, velho. Rejeitado até pelo diabo. Caralho! Ele chegou! Calma, Cheiro. Eu tento falar um plano ainda. Eu tenho um plano. Atacar! Não, Joe! Espera! Ainda não, Joe! Joe, não! Espera aí. Joe! Que merda foi essa, velho? É maldice! Eu senti como se tivesse levado um golpe, mas eu não vi nada. Eu sou do voto sobre Shadow. Eu acho o melhor jeito de recuar. Porra, Shadow. O que é que houve, velho? Eu sei que você é revoltado com o mundo, mas eu não quero te machucar, não. Velho, cadê o sondão máximo? Ele precisa estar aqui agora! Rony, guarda! Droga! Ele está dizendo na golpe! Cheguei, galera! Obrigado, meu Deus! Deu sorte, viu, Shadow? Ele está dizendo na sucessão. Eu estou dizendo na... Calma, minha filha. Tem que pesquisar muito para quebrar esse encantamento. Tive que ler os escritos de Cthulhu. Tive que viajar... Vai logo! Calma, velho. Porra! Shadow, lembre-se da promessa que você fez a Cururu. Nós vamos encontrar o seu irmão. Aê, caralho! Foi disso que você quebrava. Era só isso, velho. Sim. Se vocês tivessem atacados todos juntos, teriam parado ele. Mas ficam com essa mania imbecil de ficar atacando um de cada vez. Aí dá nisso. Fica acreditando nessas mesmas desses boatos. Não trata rápido os guerreiros do Clã Serigi. Quem é você? Apareça! Não estou fingindo a presença dele. Eu estou aqui. Eu sou olheiro, mestre da furtividade e em julgar os outros. Caralho, olheiro! Mestre furtividade e em julgar os outros. Isso mesmo que você ouviu. Eu sou mais furtivo do que facada no Forro Caju. E julgo mais do que comentarista de Facebook. Ah, seu bosta! Não, não! Erro, erro, erro. Calma, joia. Você está mais afobado do que adolescente no Forro YouTube, rapaz. Você tem medo de perder as chances da vida como já perdeu antes? Essas suas atitudes não vai te levar a nada, cara. Vai ali sentar e fumar um cigarrinho, vai. O踩o, rope duplo! Oh! O uuuuh! Jooo! Joe! Não escutei ele não, Joe! Véio, resolve isso aí, hã? Criota! Corpe duplo, golpe duplo! Calma, seu ninja de Araki! Você é pior do que Philler de Naruto! Não escutei ele não! E você, Mushiro? Sempre brincalhão com essa atitude de zoeira neverente? Você tomou tardinho de colherzinha, rapaz? Senta aí e vê se cresce, bicho! Eu não consigo montar com ele! Agora só faltam vocês! Nem se mexa, Shadow! Você foi rejeitado a vida inteira, rapaz! Nem perfil fake do Tinder que quer! Você vai continuar sendo rejeitado! São Damásco, São Damásco! Meu favorito! Ninguém sabe que você... Ordinário! Não sabe de nada, inocente! E eu sei desviar do seu golpe e eu também sei porque você usa as saltaduras no braço! Sente ali, meu filho! Vai logo, vai! Todos os Guerreiros do Clãs Serigi Derrotados! Eu vou ser o General! Dinguim, Dinguim, Dinguim que eu sou foda! É! 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 Tá, Shadow! Eu ia acabar com ele, velho! E Shadow? Que história é essa de irmão, velho? Tá, tá! A gente começa com o Curugu lá em casa, já! Hum, hum! Malditos Guerreiros do Clãs Serigi! Eles matavam o Olheiro e destruíram a maldição que você colocou em Shadow! Mas não importa mais! Agora que eu reuni os três Generais e o Clã conseguirá me vencer! Hahahaha! Atega! Shadow Valeus! Ok, senhor! Tchau! 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 Que bom! Que Shadow voltou, velho! É! Caramba! Teirou o dinheiro do meu cigarro, velho! Cigarro é uma porra! Eu vou comprar um chiclete, meu irmão! Ei, meu irmão! Volta aqui, porra! Eu sou um medido aqui, caralho! Próximo episódio, Os Generais!